Música Olá meus amigos, tudo bem? Estamos aqui de novo, sempre falando de peixe da piscicultura no canal da Aquaminas e vou mostrar mais uma vez essa lindeza de peixe aqui para vocês Tocunária, acompanha o vídeo Música Olha a farra aí, olha a farra aí, olha Música Música Olha aqui o baguinho, olha Olha o pescador Pegar Tocun na hora Música 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 Para quem não conhece, eu recomendo fortemente que venha Capitólio, as Carpas do Lago Local banhado pelo Lago de Furnas Estamos próximo aqui ao Lago de Furnas Tudo isso que está para trás aqui de mim Uma região muito conhecida também pelos seus passeios aí de lancha Tem muitas cachoeiras para se conhecer por aqui Tem os passeios aqui no próprio lago É uma região fantástica Perto já da barragem da usina de Furnas Por aqui no Lago de Furnas foi introduzido já há muito tempo Esse peixe não é nativo daqui, mas está introduzido aqui já há muitos anos O Tucunaré azul Olha que lindeza Esse é o Cicla piquiti E eu tive a oportunidade de fazer aqui uma pescaria desse peixe Estamos aqui no Lago Com iscas artificiais Aqui pega muito bem É uma região boa de Tucunaré De água quente, água mais azul, bonito E esse peixe reina por aqui Um predador, a gente já falou desse bicho Esse peixe já está no nosso canal aí Já falou sobre ele Um predador, um peixe carnívoro Que aos poucos também está entrando nas pisciculturas Que agrada muito pela sua pescaria E aqui é pescado com pequenos peixes Também com iscas artificiais O Tucunaré azul é um dos grandes Tucunarés também Fica bastante grande Esse aqui já é um exemplar Deu aí 56 centímetros E esse peixe pode chegar a passar de 60 Então um belo peixe já, bastante grande Como característica dos Tucunarés A boca gigantesca Tem dente, viu gente Mas o dente desse peixe aqui É uma placa dentígena Com vários dentes pequenos A coloração azulada Que dá o nome da espécie De Tucunaré azul Com essas faixas transversais E uma característica de todos os Tucunarés É o ocelo aqui na cauda Essa pinta que ele tem aqui na cauda O bicho bravo Estoura bem na isca artificial E agrada a maioria dos pescadores E eu queria aproveitar esse peixe Que pegou um peixe bonito aqui Agradecer também o Gui aqui Que é o Vaguinho Vaguinho, chega aí para você aparecer com a gente O Vaguinho faz essa operação de pesca Depois também vou deixar o telefone dele Aqui no contato do vídeo Para você que estiver na região Olha aí parceiro Está aí o Vaguinho Que trouxe a gente na pescaria Vaguinho, sai peixe grande aqui na região, né? Sai bastante Até 60, acima já saiu Saiu até 64, já Já pensou um bicho desse aqui Esse aqui deu 56 Então maior do que esse aqui ainda Se você quiser pescar por aqui Se estiver na região Fala com o Vaguinho Que ele também pode estar passeando com você Fazendo o passeio e também a pescaria Eu sei e entendo que o assunto Introdução de espécies em outros ambientes É bastante controverso Muita gente faz sérias críticas a isso E eu entendo a preocupação ambiental que isso traz O Tucunaré está por aqui há muito tempo A ideia é que esse ambiente Só suporta o Tucunaré Porque ele foi modificado Aqui era um rio Era a vertente do Rio Grande E hoje é uma represa Para geração de energia elétrica E a represa dá condição Para a sobrevivência do Tucunaré Não fosse isso ele não ia prosperar Que isso fosse um ambiente de rio Assim como as tilápias e outras espécies Têm aparecido por aqui O Tucunaré está aqui há tanto tempo Que ele já é considerado como uma espécie Consolidada na região Então esse é um caminho sem volta Não tem como retirar esses bichos daqui mais Eles estão aqui É uma espécie que Apesar dessa preocupação ambiental Ela tem um lado bom Para a região Que é atrar o turismo de pesca para cá E junto com o turismo de pesca Você vai movimentar hotéis Pousadas Guias de pesca Gera emprego Gera oportunidade Traz desenvolvimento para a região Então muita gente vem Atrás dessa fantástica espécie Que é o Tucunaré azul Enquanto ele descansa aqui Dizer também que esse peixe Também já está dentro da piscicultura Aqui na Aquamina A gente já trabalha também Com os juvenis E o Tucunaré Para quem quer colocar em lago Açude grande Como funciona Você pode botar na proporção baixa Um peixe para 10 Ou um peixe para 5 metros quadrados Em açude Que já tenha peixe para ele comer Como é um peixe carnívoro Ele não come ração Você vai tratar dele como pequenos peixes Então recomendo que você solta O lambari Ou a própria tilápia Depois que o lago já estiver bem povoado O Tucunaré entra como um finalizador de tanque Na proporção baixa E você solta Por que tem que ser açude grande Que eu digo A região nossa é a região fria Sul de Minas Se você tiver região quente Como no centro-oeste para cima Tudo bem Qualquer tamanho de lago O Tucunaré vai dar certo Para regiões mais frias Como no sudeste do Brasil São Paulo E indo mais ao sul Tem que ser açude grande Que essa massa de água Não vai gelar tanto E aí você vai conseguir criar Ele reproduz no seu açude Então alguns exemplares Que você colocar lá dentro Logo ele vai reproduzir E vai virar um monte Lá dentro do seu açude Tem muita gente Que tem medo do Tucunaré E diz Ah mas vai comer todos Meus peixes Vai acabar com tudo Não Ele é um peixe predador De peixe pequeno Apesar da boca ser grande Ele não tem dente Para cortar uma presa Então ele vai engolir Que coberna a sua boca Mas vai estar limitado A peixinhos assim E não vai te estragar Peixes maiores Que tem no seu lago Vai conviver bem com eles Tá bom Espero que vocês tenham gostado Até o nosso próximo encontro por aqui Sempre no canal da Cominas Com mais vídeos E mais notícias Para vocês Tchau E mais notícias